Antes de tudo família, agora o canal tem uma loja incrível onde você pode adquirir camisetas exclusivas como eu, o Corujinha Fugindo do Saring Head Temos aqui a versão Lock e Seus Amigos, onde tem eu, o Coruja, o Akira, a Purple e o Mika E agora também temos as pelúcias Temos aqui as pelúcias do Skibrid e Cameraman, galera Olha só que coisa linda, a pelúcia do TV Man Temos aqui a pelúcia também do Cameraman, do Speakerman e também do Titan Speakerman Eu confesso que pra mim a mais bonitinha é do Speakerman E se você quiser é só entrar no link aqui embaixo na descrição Entrar no site lojadoloc.com.br Vai estar aqui embaixo, aí clica por exemplo, ah eu quero isso aqui Aí ó, clica aqui no Speakerman e clica em adicionar carrinho Após isso clica em ver carrinho galera E aí você vai ser redirecionado pra essa página aqui E aí depois clica em finalizar compra Aí você coloca seus dados, cartão de crédito, dá pra pagar de várias maneiras Ó, temos aqui os endereços, você coloca o seu e-mail pra contato E aí você consegue colocar até um código aqui de desconto Que é LOC5 galera Que aí você consegue colocar 5% de desconto É muito bom véi, é desconto pra caramba O link vai estar aqui embaixo na descrição Pra você garantir já as suas pelúcias do Skibrid e Toilet Agora ó, bora pro vídeo Vários Skibrid e Toiletes invadiram a minha casa E eu e meu amigo Mika precisamos eliminar todos eles Mas uma nova criatura aparece também O nome dela é TV Wama E ela raptou meu amigo e aparentemente o transformou em TV Mãe O que será que vai acontecer agora? Deixa o seu gostei e se inscreva no canal Thor, não adianta você me olhar com essa carinha não Porque eu não vou te dar o meu hamburgão Ele tá caprichado Tá com queijo extra, batatinha frita Sem contar também que tem o molho especial E esse molho, segundo a lanchonete onde eu comprei Tem uma receita secreta LOC5! Ai droga, esconde o hambúrguer, esconde o hambúrguer Eu tô entrando, eu tô entrando LOC, cadê você? Eu tô na cozinha Ah, tá na cozinha? Eu tô na cozinha Oi Thor, LOC Que cheiro é esse? É o cheiro do Thor O Thor anda meio que soltando uns gases Não, é um cheiro bom E o Thor é um robô, LOC Para com isso, ele não solta pão Peraí, tá vindo da... Da sua mão Você tava... Não, peraí LOC, LHBURGÃO Que delícia Você fez pra mim Obrigado, você sabia que eu tava vindo, né? Na verdade, eu comprei pra mim, sabe? Que delícia, cara Muito obrigado Mas enfim Peraí, o que eu ia falar mesmo? É Ai, eu lembrei Tem esquibre de toilet aqui fora, cara Eles vieram invadir o mundo Esquibre de toilet na minha casa Peraí, você tá dizendo aquela privada Que tem a cabecinha pra fora e fica Esquibre... Assim? É assim mesmo, LOC E eles vieram invadir o mundo, cara Eles tão lá fora Tá legal Você tem... É, eu ia falar se você tem certeza disso E dessa vez não é nem culpa do Coruja Porque o portal tá desligado Então... O que que aconteceu? Que apareceu um monte de esquibre de toilet Na minha casa do nada, Mica Não sei Mas talvez o Coruja esteja envolvido Porque eu fui falar com ele na casa dele E ele não tava lá É, e ele sempre tá envolvido Em qualquer besteira que acontece na nossa rua Tá legal, tá legal Bom, pra gente... O que que você tá fazendo? Um brigadeiro? Ah... O que? Mica! Ah, foi mal Qual é? Não é pra pegar brigadeiro na minha geladeira Bom, vamos fazer o seguinte Vamos descer o laboratório Pegar algumas armas Pra gente enfrentar esses esquibre de Porque pelo que eu tô vendo São uns esquibre de pequenininho Então eu acho que a gente vai conseguir enfrentar Facilmente eles, né? Ah, eu não faço a menor ideia Mas... É melhor a gente tá armado Do que não tá armado, né? Então... É, você tem razão Vem aí, Thor! Pode vir! Thor! Fica aí em cima então, Thor Quer dizer, eu posso pegar ele depois É, o Thor é meio maluquinho Tá, é o seguinte Ô, ô... Mica, peraí Ah... Peraí, peraí Ah, peguei O que que tá acontecendo aqui? O quê? Eu peguei o Thor Ele pulou na minha mão Bom, o monitor tá mostrando Um... Uma coisa Parece que detectou Com um movimento esquisito Bom, aquilo ali Não é um esquibre de Aquilo ali parece ser uma... Ah... Que criatura é aquela? Ô, ó, aqui Mas você não prestou atenção Na... Na... Na pior coisa da imagem Tá arrastando coruja Ah... Peraí Essa é a pior coisa da imagem? Eu pensei que seria uma das melhores E a gente estaria Se livrando dele De uma vez por todas Ah... Você tá falando sério, cabeção? Coruja é nosso amigo Então... Então tá explicado Por quê? Porque eu nem encontrei ele Na casa dele Ele foi capturado Peraí Ele foi capturado Por uma outra criatura Que não é um esquibre de... Bom, ela tem cabeça de TV Ah, eu acho que eu já ouvi falar Dessas criaturas São os TV-mens Só que aparentemente Ela não tá utilizando roupa de homem Então talvez seja o TV Woma Que em inglês é Woma É mulher Aham Hum, exatamente E olha Ela tem até uma imagenzinha ali Na tela dela Tá vendo? Parece que ela tá sorrindo Alguma coisa Será que ela tá sorrindo pra câmera? Ela sabia que tava sendo gravada? Aquilo é um sorriso? Parece mais um tipo... Ah, não Não sei dizer Eu ia dizer que parece um cílio Sabe? Essa partezinha que fica em cima Do nosso olho Assim Ah, pode ser isso também Eu não tô conseguindo reparar muito bem Porque a imagem tá um pouquinho distante Tá legal Então... Essa câmera aí, ó... Ô, Locke Você tem que comprar uma melhor, cara Isso aí foi do outro lado da rua, cara A câmera é boa O que foi esse botão aqui? Ô, Mica Tá dizendo pra você não clicar O botão de emergência pare Então você não tem que ficar clicando nas coisas Ô, Locke Eu não tinha visto isso ainda, eu acho É, então Isso aqui é segredo Ô, Mica A questão é Bora lá pra cima Enfrentar logo os esquibras de toalha O que é isso aqui? Ah, isso aí é um portal atômico Que eu tô meio que estudando Ah, tá Melhor nem tocar nisso aqui, né Depois você me mostra direitinho Até porque Tem uma... Tem uma... Como que fala? Ameaça à humanidade lá em cima E a gente tá aqui enrolando Por culpa sua, Locke Vamos lá Uhum Então, ó Mas a gente tem que entender O que aconteceu com o nosso amigo Corujinha Porque Aparentemente Teve o Wama Pegou ele Agora pra quê? Eu não sei Será que ela tá apaixonada por ele? Já vou... Talvez... Outra coisa pra você teorizar aí Eles estão no lado do portal O portal tá fechado Certo Elas estão no lado do portal E o Coruja parece que tá saindo daquela direção Olha só Então quer dizer Que ele abriu o portal mesmo Ah Eu acho que não Acho que dessa vez Eu acho que ele não tem culpa Eu acho que ele tá sendo puxado Pra... Pra... Pra algum lugar Bom, Mica Vamos pegar então O que interessa E que são as armas Pra gente enfrentar Esses esquibras de toalhas Bom, temos aqui arma nuclear E suas munições Deixa eu colocar aqui E também temos aqui arma de pum E também suas munições Tu já pegou arma de pum já, safadinha? Já, já peguei tudo Já aqui, ó Já tô até pronto, ó Tá legal Agora, Mica Vamos meter bala em esquibra Quer dizer, não é bala, né? É... Vamos meter pum e... Laser É isso? É... É tipo isso Tá, é o seguinte Ó, recapitulando a missão Vamos enfrentar os esquibredis Essa é a primeira missão E depois a gente tem que tentar descobrir O que aconteceu com o nosso amigo Por que que ele foi sequestrado Capturado Pela que ela teve Eu amo Beleza? Tá É, parece um bom plano Enquanto isso, Thor Você segue a gente E tenta morder os esquibredis Se não funcionar O que? A gente vai morrer Peraí, o Thor ou a gente? Não entendi A gente Relaxa, Mica Já deixaram claro, né? Porque são três esquibides, cara Pode dar muito errado É, pode dar Mas não vai dar Ô, Thor, entra pro elevador, filhão Tá, vamos lá Vamos subir e enfrentar essas criaturas Vamos subir Ó, o Thor aqui, ó Bem bonitinho É, o Thor, ele é bonitinho demais, né? Oi, meu garoto Oi, meu garotão Meu garotão Tá legal Ô, Mica Vamos torcer pra ser só aqueles esquibredis E não ter nenhuma variação Então dá uma olhadinha pela janela Não abre a garagem ainda E eu vou olhar por aqui Calma Meu Deus do céu Eu acho que você é um boca santa Boca santa? Por que eu sou um bo... Olha pela janela, seu imbecil Ai, troquinha Caraca Tem um esquibredi Tipo, com várias cabeças Saindo de dentro da privada Você tá vendo aquilo? É claro que eu tô Tá bem na minha frente A gente poderia dizer Que aquilo ali é um esquibre de... Sei lá, Hydra? Tipo, várias cabeças? Tipo, aquele dragão Hydra, sabe? Esquibre de... Hydra Pode ser Hydra Mas será que se a gente derrotar uma cabeça Sai outra? Igual Hydra? Tomara que não seja igual, né? Tomara que não seja igual E aparentemente tem um esquibre de diferente ali atrás também Um com mochila chato E com uma serra elétrica Deixa eu dar uma olhada pra ver se tem visão na sala Mas caraca, mano O que é isso? Eles reuniram uma... Uma festa na minha casa Olha a quantidade de esquibredis Eles invadiram a minha casa Olha ali Eu tô vendo, cara Será que... Será o quê? Por algum motivo... Peraí Tinha... Não foi esquibre de que a gente viu lá na câmera Foi outro bicho Foi TV Uama Não tem nada a ver com esquibre TV Uama, né? Peraí Será que a TV Uama tá aqui por causa desses esquibre de... Talvez ela seja boazinha Mas por que ela desmaiou, Coruja? Eles estejam aqui por causa dela Tá Também tem isso Boa ideia Tá, mas por que a TV Uama quer alguma coisa com o nosso amigo? Isso que não tá fazendo sentido É que o Coruja é o cara do portal Vai que ela viu assim Ficando com o portal E ele fechou bem na hora que eu queria voltar pro meu mundo Eu vou pegar ele pra ele abrir de volta Mas essas criaturas não... De que mundo, né? É verdade, né? Esses bichos são de onde, velho? Eu só vi videozinho viral na internet desse negócio Tá legal Ô, 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 Mica Vamos lá Vamos enfrentar um de cada um Peraí Pegar a arma na mão Um de cada vez Um de cada um Dá não mesmo, não? Um de cada um é Um de esquibre de dananã Um daquele outro aí Um de cada um É, você tem razão Um de cada vez Tá legal Vamos pelo cantinho Porque ali parece ter os mais fortes E aqui nesse outro canto aqui Tem os mais fraquinhos Eu quero atrair... Já tá vindo um pra cima Já tá vindo um Atira! Não, não é pra correr, não É pra atirar, Mica É pra atirar Eu vou correr Do céu, Mica Peraí Peraí Peraí, passou um de perto Peraí, passou um de perto de mim Ai, sai fora Ele quer atacar o Thor Sai fora Não vai atacar o Thor não, bicho feio Você quer morder o meu cachorro Você não vai morder o meu cachorro Peraí do céu Peraí do céu Peraí do céu Ai, sai fora Não vai atacar o Thor também não, bicho feio Caraca, Mica Eu acho que eles tão brigando lá São, sei lá Cabeças de câmera Os cameramen Eles tão brigando com os Skibri D, cara Talvez os cameramen Sejam bonzinhos, então Eu não consegui ver direito Se era um cameramen Eu só saí correndo Ah, eu acho que são Vamos pra cima deles Ah, eu tô tentando correr Deixa eu ver aqui Entra dentro da casa, Thor Entra dentro da casa, Thor Beleza Beleza, Mica Calma aí Eu quero ver essa cena, cara Eu quero ver essa cena Deixa eu dar a volta aqui Eu tô dentro da casa Eu tô dentro da casa Eu tô dando a volta Caraca, mano Olha lá Eles tão metendo a porrada ali Vai, vai Ataque eles Mica, você tá dando tapinha Nas costas dele? Eu tô vendo isso aí É um empurrãozinho pra eles irem É, e olha só Tem um ali que tá lutando contra quatro E os outros não fazem nada Eles só tão, tipo, olhando Qual é? Ajuda lá o amigão Meu Deus do céu Eles são muito frouxos Esses cameramen Ah, por que eles usam um terninho, hein? Não faço a menor ideia Ah, eles tão atacando agora É, que esquisito Tá, o Skibri de Serra Tá aqui na porta? Dá uma olhadinha Eu tô com medo de abrir a garagem Ele tá me olhando aqui, ó Tá aí? Ele tá na janelinha da sala Calma Calma Ele tá ali, vambora Vai, tira nele Vai, mete nele Vai, boa, matamos Boa, boa, boa Agora tem aqueles ali Beleza E olha só Tem um cameraman ali Vamos ajudar o cameraman Vamos ajudar o cameraman Vai, mata aquele ali Vai Ah Droga Nossa senhora Agora eles vieram tudo pra cima Eita ferro Nossa senhora Meu Deus Veio o Hydra Veio tudo Eles tão batendo no Thor Eu não podia não atirar em ninguém Ai, eles tão tentando me morder Mica Tá confusão só aqui Me ajuda, me ajuda Meu Deus Eu tô atirando no Thor sem querer Eles tão tentando morder o Thor Ai, não O Thor vai morrer O Thor vai morrer Sai fora, sai fora Nossa senhora Nossa senhora Corre Corre Corre, Thor Corre, não olha pra trás, garoto Meu Deus, Mica Tenta ajudar aí Tenta dar tiro neles Eu tô tentando, cara Eu tô tentando Relaxa Meu Deus do céu, véi São muitos esquibridis Nem com os cameramans Tá conseguindo Caraca Derrotei dois Nossa senhora Vai Ainda tem esse Hydra Ainda tem esse careca, mano Tem um esquibridi careca Como é que a gente vai enfrentar eles, cara? Eu não sei, véi Eu não sei Tem esquibridi careca E o Thor fica aparecendo na minha frente O Thor tá tomando tiro, véi Eu tô com medo dele morrer Já vai levar a morrer Ele vai dançar Cuidado Vai Nossa senhora Vai, vai, vai Nossa, matamos mais um Falta esse Hydra Falta esse Hydra E esse careca Ah, eles estão me batendo Ai, eles estão me batendo Ai, Mica Caraca do céu Caracinha Essa Hydra tá vindo igual uma cobra cuspideira, cara Ela tá tentando me pegar Sai fora Ai, droga Deixa eu dar uma viradinha aqui Atira nela Atira nela Ai, atira nesse bicho, véi Lazareto Vai, vai Ai, meu Deus do céu, mano Eles não morrem Ai, droga O que que aconteceu agora? Não faço a menor ideia Meu Deus, eles me travaram ali Vai, 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 vai Agora é a hora, agora é a hora Agora é a hora Aproveita, aproveita Vai, 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 vai Mata o careca Mata esse careca esquisito com cara esquisita Ai, meu Deus do céu Ai, calma aí Recarregando Ai, droga Ah, droga Sai fora Sai fora Sai fora Ai, sai fora Bicho feio Meu Deus do céu, mano Que bicho difícil de matar pra caramba Uh, uh E o Thor tá atrapalhando um pouquinho, cara Porque eu não sei em quem eu atiro direito É porque o Thor fica em cima dos bichos e não ataca também Eu tinha que ter deixado o Thor lá, parado Ai, droga Vai Peguei um, peguei um Vou colocar nele Pega esse, pega esse que eu tô pegando o aranha O aranha careca Agora volta só o aranha careca Acabou o hidra Vai, vai, vai Pega o aranha careca O aranha careca Vai Protótipo de brinquedo Toy Story lá do menino O pior que parece um pouco Você tem razão O pior que parece Vai Matamos Atira nele Nossa senhora Caraca, Mica Pelo amor de Deus Uh Cansei Mas a gente conseguiu pelo menos matar todos os SkiveriDs que estavam na minha casa É, mas os SkiveriDs acabaram com os cameraman, cara É, mas também aqueles cameraman lá também Pelo amor de Deus Tinha alguns que ajudavam Tinha alguns que não ajudavam Tudo bando de inútil É, é verdade Será que não sobrou nenhum, cameraman? O que? Agora o que interessa é saber onde é que o Coruja tá, né? Ah, você tem razão Bom, de acordo com a filmagem O Coruja tava exatamente nesse local aqui E ela tava levando ele... Pra lá Pra... Quer dizer, não dá pra levar pra lá, né? Porque... Pra lá, então Mica, tem um buraco aqui, ô, louquinho Ele pode ter passado por aqui, ô, tá vendo? É verdade Por que que tem um buraco aqui? Não é um buraco de portão, é só um buraco quebrado mesmo É, esse aqui é tipo terreno baldio Ninguém mora aqui, entendeu? Ah, eu posso morar aqui, então Ah, não Acho que seria uma péssima ideia Você moraria na frente da minha casa Minha casa é toda estrupiada, cara É, mas eu acho que seria uma péssima ideia Porque você nem ia comprar suas coisas no mercado E ia lá pra minha cozinha comer Ah, é mais fácil, né? Não, então por isso que eu achei uma péssima ideia Acho melhor você morar num lugar... Ah, não, pra mim é uma ótima ideia Que daí... Ai, 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 vai ser muito bom Ah... Ai, tá Tava se preguiçando Eu tô ferrado mesmo Tá, é o seguinte, Mica, mas... Bom, se ela trouxe o Coruja pra cá Pra onde ela foi? Porque aqui não tem nada Literalmente, é um terreno vazio Olha pra cima, Loki Pra ver se você encontra alguma coisa Só tô vendo o sol Tem as árvores, olha só Tem umas árvores grandes aqui Mas eu não tô encontrando nada Ah... Mica O quê? Você tá em cima de um buraco, você tá vendo? Ah, ai Ai, Loki, eu tô caindo Ai, peraí, eu tô caindo também Calma aí É uma escada Esse aqui é uma escada só, relaxa Ah... Eu achei que era um buraco deslizante Eu achei que tava sendo deslizado pra baixo Buraco o quê? Deslizante, já viu? Quer dizer, movediço Buraco deslizante Essa é pra mim É a areia movediça Já viu falar de areia movediça Ou você é meio leigo? Eu já ouvi falar de areia movediça Mas é assim como você tá pensando Igual o filme Que você pisa e ela vai te comendo vivo Ah, então não é igual a Indiana Jones, não Eu jurava que era igualzinho a Indiana Jones Tá legal Mica, você reparou que isso aqui é tipo um laboratório Alguma coisa secreta Mas não faz sentido estar naquele terreno baldinho, né? Nada da fia Já ou faz, porque se um laboratório é super secreto Ele quer ficar super escondido Então ninguém é procurando um terreno baldinho Essas duas são estranhas Ah, são esquisitas E... Mica Ah... Aquele ali não é o... O... O Coruja É o Coruja Só que ele tá com uma cabeça de TV De TV Ah... Peraí, o que que fizeram com ele? Eu não faço a melhor ideia, Loki Droga, colocaram uma cabeça de TV no nosso amigo, cara Será que ele virou um TV-mê? Ah, Loki Tá, a gente precisa tirar o Coruja daí rápido Tá, e como é que a gente vai tirar dali, hein? A gente vai precisar de uma serra Alguma coisa do tipo Ai, calma aí Já sei, vou apertar esse botão Ah, peraí Mas... Mas esses botão... Ai, que barulho é esse? É, aparentemente não fez nada Calma aí, deixa eu ver se eu consigo queirar com essa arma aqui Calma, só que tem que tomar cuidado pra não acertar ele Hum... Eu prefiro... Eu confio mais na minha mira do que a sua Mas não tá funcionando É, pelo visto Você roubou uma ideia E mesmo assim não funcionou Ele... Ele tá preso, tá, Loki Ai, droga Corujinha, você consegue me ouvir, Corujinha? Ó, o que você tá esperando aí, cara? Ele tá respirando, pelo menos Caraca, tem várias outras TVs É um plano macabro, cara Aquela TV eu amo Quer transformar todo mundo em TVs Pra lutar contra os esquibridis Então vamos sair daqui logo E procurar uma serra pra tirar o Coruja daí, cara Nossa, lascou Foi tudo agora Tá, eu vou subir atrás de tu Só não solta um pum agora na escada Pelo amor de Deus Essa mulher, a gente tem que achar essa mulher Mica Tem um outro cameraman aí O que que tá acontecendo com esse cameraman? Eles tão aparecendo do nada Ele apareceu do nada? Um cameraman? Tem um cameraman aqui, ó Olha aqui É, eu não tô vendo ele Aqui fora, ó Tá, tá Agora eu tô vendo Loki! O quê? Ai, droga Tchutch, ela apareceu? O que é isso? O que é isso? Ela tá atirando com TV em mim? Que pudeste é essa, Mica? Cuidado, Loki Cuidado Meu Deus, ela atira TV, mano Que negócio é esse? Ai, eu vou acabar com esse cameraman primeiro Vai que ele se rebelde contra a gente Mas os cameramens são bonzinhos, eu acho, Mica Mas sei lá Vai que ele se rebelde contra a gente Sei lá Igual essa TV uma aí, véi Ai, ela ataca com TV, ó A TV voa Cuidado Que doideira essa Meu Deus, que maluquice Atira nela, aproveita Eu tô atirando, eu tô atirando Não para, não para, não para Ai, tô recarregando, relaxa Vai, atira nela, atira nela Meu Deus do céu Ela é muito mais forte do que o Skimberid, cara Ai, cuidado com minha casa, Loki Você não pode ficar atirando aqui Para com isso, Mica Essa tua casa já tá toda velha Ela é antiga, mas tudo bem Vai, atira, atira Ai, atira nela, vai Ai, bom, para, não para, não para Cuidado pra não acertar, Mica Ai, foi mal, eu joguei com você Matamos Boa Nossa, espolverizamos a criatura Ai, caraca Pelo amor de Deus, que trabalho Você viu lá embaixo, né O Coruja, ele tava com uma cara de TV Ah, eu vi, cara Eu acho que ele Como é que a gente vai fazer a cabeça dele E voltar ao normal? Eu não sei Será que ele morreu? Será que ele virou TV Man? A gente vai ter que esperar pra descobrir, né E se ele virou o TV Man do mal? E se ele virou o TV Man Que nunca vai ter mais volta Nunca vai virar o Coruja? Pelo menos isso vai ser bom, né Que ele não vai roubar nossas coisas nunca mais E não vai fazer portal doido, né Bom nada Isso aí é horrível, na verdade, cara É, você tem ração Ele é um amigo A gente não pode pensar isso dos amigos Tá, vamos tentar então arranjar um jeito De como transformar o nosso amigo Em um humano de volta Obrigado por parar na minha frente Foi mal Eu queria ver onde você tava Eu vou deixar o nosso amigo E aí Eu vou deixar o meu amigo Eu vou deixar o meu amigo E aí Eu vou deixar o meu amigo